E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu, e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais uma addon, mano E dessa vez uma querida addon de Jujutsu Kaisen, que eu já trouxe aqui no canal Só que essa atualizou pra versão 3, mano, que é a Jujutsu Craft E mano, mandando bem a verdade pra vocês aqui, essa addon ela melhorou muito desde a última atualização O criador, mano, ele sério, superou mais do que eu imaginava que iria, velho Pra uma versão, pra outra, sem essa addon ela melhorou demais Nossa, inclusive tá tendo uma treta aqui entre Nobara e Sukuna, mano É, acabou já, caraca, mano, o bagulho, o Sukuna é ignorante, né, velho Toda addon, o Sukuna é sempre ignorante, mas eu falar com você é difícil Matou a menina Nobara, velho, coitada da Nobara Inclusive eu queria que fosse pedir pra você aqui já deixar o like aí no vídeo pela Nobara Nossa querida amiga e adorável e engraçada Nobara F no chat pela Nobara, e deixa o like também por ela E é claro, mano, também pedir pra você aí, dar uma passadinha no canal Ebertin Que é o nosso canal secundário pra séries Então eu recomendo vocês irem lá, porque lá tá bem da hora, bem da hora mesmo Lá eu faço uns vídeos focados mais em memes pra me divertir E divertir também o público que assiste, né, velho Então lá não tá tendo machínima, nem RP, nem nada do tipo Lá é simplesmente eu jogando com meus amigos e me divertindo mesmo Às vezes eu jogo sozinho, né, no caso eu tenho séries sozinho lá Mas enfim, queria que você passasse lá pra conferir E se você gostar, deixa o like e se inscrever no canal, é claro Mas ok, mano, bora começar aqui Como vocês podem ver, eu já tô até com uma roupinha aqui, né, velho Uma roupa do Gojo e também com os óculos do Nanami Que tá bem da hora também Mas vamos falar aqui um pouco da addon Basicamente, na addon você vai poder começar aqui Com esse bloco, no caso vai ser só um, né Mas basicamente esse bloco ele vai tá dando Uma técnica inata aleatória, velho E eu vou me afastar aqui um pouco das maldições Porque aparentemente esse lugar aqui tá spawnando muito E se eu passar por sobrevivência ali, velho, eu tô ferrado Então bora pegar aqui e vamos ver qual técnica inata Eu vou pegar de primeira, mano Essa daqui parece ser a técnica inata de sangue, né, mano É, manipulação de sangue É a técnica do Chozo, mano O irmão do Itadori Simplesmente o irmão do Itadori, velho Caraca, que diferente, né, mano Que diferente Ah, essa aqui é uma faquinha Olha isso, eu achei que era arremessável Mas não, é uma faquinha, velho Que da hora Ó, a gente tem a segunda habilidade aqui Que a gente tá com uma bolinha de sangue E essa daqui Caraca Ah, nossa, velho Que da hora Olha, a gente fica saindo aqui um sanguezinho embaixo da gente E basicamente é isso, velho Bom, não vou mentir pra vocês, mano A técnica inata de sangue aqui Ela não é lá essas coisas Mas pelo menos eu achei ela bem bonitinha aqui na addon Aqui eu quero enganar, né, velho Dei mal azar que você saiu com essa técnica aqui Eu não gosto muito dessa técnica, não, velho Ela só é boa em Gen V, tá ligado? Que é lá de The Boys Mas ok, vamos continuar aqui então Porque a gente... Nossa, eu saí logo com seis olhos de Gojo, mano Logo com seis olhos de Gojo Você tá achando que é brincadeira, bicho? Mano, com a técnica inata do Gojo Que eu dei muita sorte de sair com ela Por sinal, mano A gente tem aqui a técnica reversa Que basicamente vai dar pra gente uma regeneração Curando toda a nossa vida bem rápido Também temos aqui o Black Flash Que quase todos os personagens de nível alto aí Tem essa habilidade Também tem o Mugen Que basicamente te deixa com resistência infinita Por um tempinho, velho Um curto período de tempo Mas é bem roubado Temos o Bluey Que bom, eu não preciso falar nada, né, mano Ele simplesmente vai puxar aí vocês E também temos aqui o Purple Que ele tem uma explosão muito alta E, velho Meu Deus do céu Me dei mal Se você acertar diretamente no oponente Ele vai dar mais dano, tá ligado? Só que ele também Que isso, a B Tá me tirando, velho Só que ele também tem aqui Essa explosãozinha Que também é interessante Mano, o Diogo ali Eu achei ele muito fofinho, velho Tá muito fofinho o Diogo Mas ok Temos a expansão do domínio do Gojo Que a gente cria aqui Essa dimensão aqui escura, né, velho E basicamente todo mundo fica paralisado nela Aí você pode estar macetando todo mundo, velho Sem preocupação nenhuma Porque as habilidades do Gojo Elas gastam muito pouco cooldown, velho Ou você pode aproveitar e usar ela pra sair correndo, tá ligado? Aí é GG também Mas bom, vamos conferir aqui outra técnica inata Porque eu vi que é a do Yuta, velho Tá muito da hora, velho Se eu tivesse a sorte de sair com a do Yuta aqui Ia ser GG E eu saí com a do Sukuna Meu Deus, eu sou muito cagão, velho Que isso, mano Eu saí com a do Gojo e em seguida eu saí com a do Sukuna, mano Isso é muita cagada, velho Muita cagada Bom, ela basicamente funciona do mesmo jeito aqui A técnica reversa Mas a gente também tem o Desmantelar Temos também o Clivar E por cima a gente tem o Santuário Malevolente Que eu tô sem colar Calma aí, meu Calma aí, meu filho Ai, meu Deus Ai, socorro Tá, tem aqui o Santuário Malevolente também Que ele dá dama em tudo que tá em volta E isso aqui sim é apelão, velho Bom, Sukuna tá interessante Sukuna tá interessante Mas vamos conferir aqui agora a próxima habilidade Vamos ver se a gente vai ter sorte Continuar com a nossa sorte infinita, né, velho Porque Gojo e depois Sukuna Só falta vir o Yuta Tá, não veio o Yuta, velho Vê qual que é esse aqui Creation Tá, basicamente eu criei algumas armas aqui Inclusive tá bem bonitinha as pistolas E ó É, a gente lança umas arminhas aqui, ó Tem muito segredão, velho Muito segredão Nossa senhora Explosão zona Essa daqui eu não sei de quem que é não Creation Interessante No mínimo interessante E mano, vocês devem estar estranhando um pouco a minha voz, velho Eu tô um pouco desanimado Porque eu tô com sono, mano Tá muito tarde Eu tô gravando esse vídeo muito tarde Pra adiantar vídeo Pra vocês não ficarem sem vídeo Então não repara não, mano A Ada Ela realmente tá muito boa Só que eu tô com muito sono, velho Então vamos só conferir aqui as coisas E olha só Peguei a técnica da Nobara Ah, a técnica da Nobara é interessante, velho Ela também tem aqui o Black Flash E tem aqui essas habilidades aqui Que ela usa o martelinho e os pregos, né, velho Só que a Nobara Ela não é do nível muito alto Caraca Caixa que eu diga O preguinho matou o cara rapidão, velho Então, poxa, velho Caraca, agora eu tô surpreso, mano Fui falar mal da Nobara Toma, otário Olha, peguei o Tsukuna de novo Não quero olhar de novo o Tsukuna, mano Peguei agora o carinha do martelo que eu acabei de matar Basicamente a técnica dele é a do julgamento Pra quem não conhece, pra quem não leu o mangá Mano, basicamente esse cara aqui é muito apelão, velho Porque se ele ativar a expansão de domínio dele E simplesmente a entidade que tá lá Decidir que a pessoa que ele tá lutando contra É culpada por algum crime, por exemplo, de assassinato A pessoa simplesmente perde a magia amaldiçoada dela, velho Perde a técnica de nada dela e vai ter que lutar na mão Se a pessoa não souber lutar na mão, ela tá fodida Porque ele continua com a dele, tá ligado Inclusive ele ganhou uma espada muito apelona, velho Então essa técnica é muito apelona Ó, peguei aqui a da Nobara de novo, não quer Pegar do sangue de novo, também não quer Meu Deus do céu, ficou irrepetido Ó, peguei aqui, agora sim A técnica de nada da Fala Motoslada Bom, essa aqui não tem segredo, né Fioti? A gente pega aqui o microfone A gente consegue falar o Exploder Também temos aqui esse 20, não sei o que é Mas é uma técnica de nada bem legal, velho É bem legal, ela é bem poderosa Só que ela dá muito dano no usuário, então, né Também amei Ó, inclusive spawnou o Yuta Bota a Rita Rica pra fora Bota a Rita Rica pra fora Vamos, meu filho Põe a Rita pra fora aí Não vai pôr a Rita pra fora Qual foi? Sai fora, sai fora Não, não vai mexer em mim, não Não vai mexer em mim, não Não, não vai mexer em mim, não Não vai mexer em mim, não Sai fora Sai fora Filho da Né Somos aqui Miserável do Marrito me matou, velho Ó, como eu quero mostrar a da Rita Vou pegar logo o dela de uma vez, né Fica esperando vir nada Bom, basicamente o que eu quero mais mostrar da Rita aqui, velho É simplesmente a própria Rita mesmo Que ela tá muito da hora, velho Olha só essa Rita aqui A Rita, ela me impressionou pra caramba, mano A Rita dessa Radon aqui, ela não tava muito bonita antes Mas agora, velho Olha que coisa da hora, mano Ela fica igual um Suzano aqui Protegendo as nossas costas, mano E, inclusive, tem até um Toad aqui lutando contra um Yutadori e um Yuta, velho Quem será que venceria essa agora? Ô, ficou interessante, hein Ficou interessante Quem vocês acham que ia vencer, mano? Yuta e Tadori versus Toad, velho Caraca, essa é uma luta muito boa, mano Essa é uma luta muito boa no mangá, mano No anime, no caso, né E, bom Ah, não tem muitas técnicas inatas aqui, como vocês podem ver Tem até o Meteoro Máximo aqui do jogo, mano Quero ver se eu consigo lançar ele Tá, porra Que isso, mano Tamanho da pedra, velho Ela vai explodir? Podia muito explodir, né Se não explodir, ia ser broxante Ah, não explodiu, mano Explode aí na moralzinha, Meteoro Ah, não explodiu ainda Deve que vai demorar um pouquinho pra explodir Mas, enfim, mano Desculpa aí pra vocês gravarem Gravar aqui um pouco com sono Mas faz parte, né, velho Faz parte da vida de um YouTuber Todo mundo tem que gravar com sono alguma vez Vamos conferir aqui algumas roupinhas também, velho Inclusive tem a expansão de domínio aqui do jogo também, velho Que é o vulcãozinho, velho Deixa eu ver aqui, vulcãozinho Ih, ah, não Ganhei até com o pinata dele inteiro, ó Caraca, ó Dos insetos Do Meteoro Charrajada de chamas Interessante Esse caixão aqui Ah, esse caixão Que é a expansão de domínio dele Caraca, ficou mó bonitinho, velho A textura ficou mó boa Mas, bom Vamos ver aqui a roupinha, ó Tá com a roupa do Gojo A roupinha do Gojo é mó bonitinha Mas eu ainda prefiro a roupa antiga, velho Que eu tava usando antes Cadê a roupa do Gojo Que eu tava usando antes? Na verdade, era do Toad? Ah, na verdade é tudo igual, né, velho Acho que o Gojo tava até usando a roupa do Toad, velho Homenagem a ele Mas, enfim É, é isso aí, mano Fiquei bonitão Vou finalizar o vídeo por aqui mesmo Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe seu like Se você for caralho e não for inscrito A Adam, ela tá muito boa, mano Sinceramente, eu vi uma evolução gigantesca nessa Adam aqui Desde que eu gravei ela A última versão dela E, principalmente, essa Rick aqui Ficou muito boa mesmo, velho Mas é isso aí Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Um forte abraço E valeu Valeu E pô Tico Piu Tico Tico Tico